Detox Produções, o número 1 da NET Raides Viva a fiesta aqui no Quilamba Rangel Grande festa do Mauro Show que está a acontecer aqui No maior e melhor salão daqui do distrito do Rangel Se liga ali no canal número 1 da NET Choco, vamos embora meu camarada que está cá enche Vamos embora, festa, vem Não, daí não, há muita confusão Vem Gil Detox Produções, o blogger das novidades Onde a festa, a saúde, a vida, a paz É realidade isso? Sim, muita paz, muita saúde Viva a festa Viva a festa, está muito boa a festa É, é, é realidade, é realidade Numa das vezes, viva a festa Não tem como, tem que ter saúde Festa, tudo demais, mano Há muita alegria e muita harmonia Viva a festa Viva a festa, é uma festa muito boa aqui no Rangel Tudo isso, há numa festa, começa, viva a festa O que significa? Viva, viva a vida, viva a festa Para nós estamos a viver, e nesse momento a festa Deixa eu mandar um abraço ao Mario Show Não, ué, maná, falando em festa, a festa está boa Muito boa Não, não percebe Só colaste bala Não entendi Só colaste bala Só seguiste Já me convidaram, tive que vir Quem convidou? Foi a minha melhor amiga Viva a festa, a festa do Mario Show A melhor festa das seis Não tem como, Mario Show, melhor produtor de venda do mundo Epa, sabes a razão não é espada? Sei, sei Por quê? Não, pra ser sincero, não sei Ah, não, 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 eu sei A razão sei, filho É o quê? É o momento da rainha, não Não, opa, isso, isso eu já não sei o porquê Você é só colou bala Só colou bala Não, o que diz aqui, ela gosta mesmo do ambiente Epa, viva a festa, ela significa tudo Alegria, paz É uma das melhores festas aqui no Mario Show Mais um aniversário da Luandina Pelo menos, tenta, acabou Não, não, não é aniversário da Luandina, não? Quem está a realizar a festa? Mario Show Mario Show Não tenho certeza, mas ouvi dizer que a noite do dia Viva a festa, é um ano de existência, viva a festa Ah, aniversário, um ano de Viva a festa Ah, a terra de dança, amigo Convivem muito, pois não? É um irmão, o irmão Mario Show Um parceiro Mario Show, por quê? Bem, eu na verdade esqueci Eu já inventei muita história no dia que me perguntarem isso Esqueci mesmo, sei porquê, é muitos anos Muitos anos Bem, um ano de existência, de realização de festas Ou apenas do título Não, não, não Apenas o título Viva a festa tem um ano E quem atribuiu esse nome na tua festa? Bem, é o meu colaborador O meu rapaz O Nuno Fantasma Dentro de uma das nossas reuniões Havia a necessidade de criarmos um tema único E o Puto, com muito boa iniciativa Denominou esse tema E estamos aqui a completar um aninho O que é que é que é Tato Dubai? Tato Dubai? Tá gostando da Angola? Muito gosto, isso é a minha primeira vez. Angola, isso é o meu muito grande sonho. Aqui sentados, tão relaxados, todos pausados. Como é que é? Tem dia? Tá tudo em dia. Não tá fugindo? Não tá fugindo, tô pausado, assustei, sentado estrobofono. Ainda nem tão ano, a música toca mais. Pessoal, pelo bem moreno. Agora sim com a cantora mais esperada da noite, noite e dia. Bom dia, já é bom dia. Bom dia, olá, bom dia pessoal. Tá tudo bem, né? De regresso na parada, aqui na banda, Rangel. De regresso como se aqui nunca saís. Não, no quilamba, mais uma festa. Claro, claro, é a minha banda. A tendência é fazer bonito estar sempre aqui. 365 dias que estás a comemorar hoje. O tempo que estás a realizar os teus eventos com este título. O que de bom, o que de bom que já colheu nesta festa, neste título? Que irá noutras festas que tens realizado? Bem, a afirmação do meu nome no distrito do Rangel foi com Viva la Fiesta. Viva la Fiesta tem sido não só uma das minhas maiores festas, mas também como uma das maiores festas do quilamba. Ou seja, do Rangel. Sendo dentro do cubico, qual é a surpresa da noite? Eu acho que será a primeira vez que vou cantar o Capota. As outras vezes que cantei... Aqui no Rangel, desculpa. No Rangel, cantei L'Avança. Hoje vou cantar o Capota. E sempre coisas novas, né? E já tens uma fotografia? Como é que a música está sempre bem recebida aqui no Rangel? Ah, graças a Deus que quando se vejo te lançar uma música, o primeiro sítio a se experimentar sempre é o seu bairro, né? Então não tem como. A opinião de pessoas que cresceram contigo é muito importante. Bem convívio. É para onde dizem que és o melhor realizador de eventos do Rangel? Melhor não existe. Só Deus é melhor que todos nós. Ok. Bem, a hora do bolo então. Eu cheguei aqui quase 19, agora nada. Bem, nós temos como convidada especial a noite e dia. E foi ela selecionada para apagar as velas conosco. E por que a noite e dia neste boda? Ela é uma filha do Rangel e não podia ser outra pessoa. O que é que o povo espera de vocês, Zé Paulo? É pá, muito trabalho. Estamos aqui para mostrar o que a gente sabe fazer, que é a dança e a música. É pá, no mundo da música também está agora, mas vamos rebentar com o pau. Vamos deixar com esse pau. Qual é a surpresa da noite? Qual é a surpresa? Tem muita surpresa. O caixão. A surpresa da noite é que é de cá hoje, faz idade. É, fuba, 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 fuba. Ué, jogou o tempo? Pegue. Ué, tem um homem com plena de idade, estou músico. Você não fala. Parabéns, Rosa Baila. Tem que ser chapada, chapada, assim. Topo. É pá, tarde, parabéns. É, muito obrigado, né? Já. 60? Já 60. Meu favor. Não, é mentira, é mentira. Gostaria de saber se tens um plano, uma festa durante estes dias. É, tem muitas festas. Tem muitas festas. A minha agenda está muito grande, que na qual a Luandina tem um patamar agora, nesse momento, que no mês agora estão a fazer quatro festas. Tem ali o grupo do Chocotona, tem ali o caldo dos amigos, tem ali os bares de rua, tem ali muitas festas agora, que agora, nesse momento, estão ali a gire. Bem, olha, eu gostaria de saber de si, da festa que está realizada com a de Toxoproduções. É verdade isso? É, estou, estou, estou. E na qual? Eu sou o homem direito que está dando todo o apoio nas Toxoproduções. Antes de eu errar, quero prezar o seguinte. Antes de errar. Correto, correto. É, nós não temos apenas noite e dia, hein? Ok, ok, ok. Tem a noite e dia e tem a Pink. Pois, os meninos do Puxa Calça... A Pink é pelo sucesso ou já estava nos teus planos? Bem, eu estou a trabalhar agora com eles, estou... O empresário? Não, não bem, né? O agente. Alguém que... Um colaborador, um suporo. Correto, correto. Estou nesse momento no papel do agente, mas é para eles já estão com um bom caminho andado. E os putos foram, já foram. Puxa a calça, consegui dar um toque. Ei, eu sempre tive medo dessa entrevista. Eles falam sempre, papoite, no dia que te pedirem para puxar a calça, vai ser uma vergonha. Ya, não quero que seja hoje. Nossa, vai cair. Ya, ya. Para quem não sabe, eu sou a Little Joyce. És quem? Little Joyce. Eu sou a dona do hino do Viva la Fiesta. Eeeeee! Meu Deus, é verdade. É verdade, sim. Não tem ciúme de ninguém. Não, não. Dá para ter. Epa! Quantos anos de existência? Não. Festa de bota? Não, é muito tempo, morroza. É muito tempo. Quanto tempo, quantos anos? Pá! São por aí uns quatro anos. Você está desatualizado? Nada, não estou, morroza. Você está aí um ano de existência? Não, eu já frequento essa festa há muito tempo. Um ano é pouco. Tempo de ano. É muito ano. É a primeira russa a fazer kizomba? Sim, mas eu sou a primeira cantora de kizomba do mundo russo. Eu quero popularizar esta música na minha grande paz. Porque eu acho que esta música é a música da coração e da alma. O que? Está em dia? Ya, está em dia. Está em dia? Está, está em dia. Quais são as atuações que vão ter hoje no bota? Noite e dia e a Pink Dois Toques. Qual é a música que você espera com que esses cantores cante? Da noite e dia eu espero levar o... Capota. Capota, Capota. Sabe o que dá o toque? Já, sei, sei. E você, da Pink Dois Toques? Quero puxar a calça. Só? Só. É bônico, é bônico, é bônico. É bônico, 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 é bônico. Em que parte do nosso corpo cheira a peixe cego? É que parte do nosso corpo cheira a peixe cego? Não sei. É que nem para falar à toa eu sei, essa é a resposta. Quero mesmo assim. Acho que é atrás, não? É para não ser, irmão. Eu não sei porque no meu corpo não cheira a peixe cego. Ai, 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 ai. Essa parte eu não sei. A única parte do ser humano que cheira bem seco ao nariz. Detox Produções. O Blogger das novidades. O Blogger das novidades. O Blogger das novidades. O Blogger das novidades. O Número 1 da net. O blogger das novidades O número 1 da net O número 1 da net Detox Produções O número 1 da net Detox Produções O blogger das novidades O número 1 da net Puxa lá um pouco a calça Puxa a calça Puxa a calça Puxa a calça Puxa Xe, puxa Xe, não está aqui Xe, não está aqui Xe, não está aqui Xe, não está aqui Xe Você da cidade anda a ganhar as pessoas Anima Xe, xe, xe Xe, xe 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 E quatro tipos estão amostando